Música Mais de 2.500 municípios com até 50 mil habitantes também vão receber o programa Minha Casa Minha Vida. Serão investidos quase 3 bilhões de reais na construção de 107 mil moradias. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O Brasil quer se transformar em potência mundial esportiva até 2016. Após 20 anos da Rio 92, Conferência Rio Mais 20 avalia avanços e traz os desafios para as próximas décadas. São prorrogadas até 31 de dezembro as licenças de pescadores artesanais. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Municípios com até 50 mil habitantes vão receber investimentos do programa habitacional Minha Casa Minha Vida 2. O governo vai ajudar na construção de mais de 100 mil casas nas cidades menores de todas as regiões. Hoje a presidenta Dilma Rousseff assinou convênios com prefeitos de mais de 2 mil municípios. Antes, os projetos do Minha Casa Minha Vida eram desenvolvidos só em municípios maiores. Nessa fase do programa, o governo quer beneficiar as famílias que recebem até 3 salários mínimos. Foi feito o cruzamento dos dados do programa habitacional com o programa de combate à miséria e definida a distribuição dos projetos pelas regiões. A maior parte das cotas do programa vai para a região nordeste, seguida da região norte, sudeste, centro-oeste e região sul. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância da conquista da casa própria. Ela reúne a relação que nós temos com os nossos filhos, com a nossa família e com os nossos amigos. E, ao mesmo tempo, ela mostra a nossa capacidade de viver e de morrer. Porque construir moradias e fazer esse programa Minha Casa Minha Vida é perceber que nós, quando queremos melhorar a vida das pessoas, temos de dar oportunidades, talvez a maior oportunidade que se dê para uma família é aonde abrigá-la, aonde protegê-la de todas as adversidades e também onde comemorar todas as conquistas e viver toda a felicidade. Nos novos municípios selecionados para o programa, o governo federal vai investir quase 3 bilhões de reais na construção das moradias. O nível de pobreza foi o principal critério para a escolha dos 2.582 municípios que vão receber 107 mil unidades habitacionais dessa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida. São cidades com até 50 mil habitantes e famílias com renda de até 1.600 reais que vivem em municípios fora das regiões metropolitanas das capitais. Os investimentos são de 2 bilhões e 800 milhões de reais. É algo muito importante, por quê? Porque o déficit habitacional no nosso Brasil é muito grande e no nosso município não é diferente. A expectativa é tirar aquelas pessoas que vivem num desconforto de moradias ruins e pessoas que não têm condições mínimas de comprarem uma casa de acordo com a necessidade. Desde 2009 nós estamos cadastrando vários programas do Minha Casa Minha Vida, porque nós temos uma demanda de pessoas sem a casa própria, que é o sonho de cada cidadão, da dignidade de cada família. E ainda temos um grupo de pessoas que moram em locais de situação de risco. Já para o segundo semestre deste ano, o governo federal deverá anunciar a contratação para a construção de mais 110 mil moradias populares em todo o país. O ministro das cidades destacou o papel dos estados e dos municípios na parceria com o governo federal para continuar com o projeto. Nós tivemos 70%, cerca de 60 a 70% dos contratos feitos com os municípios e cerca de 30% em média firmados com o estado. Nós teremos aí contrapartidas de terreno, de áreas, em alguns lugares, em outros lugares, complementação da própria subvenção, onde isso foi colocado, que essa participação nossa é de 25 mil reais por unidade habitacional. Então isso varia de acordo com o estado e varia de acordo com o município. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que além do benefício social com a entrega de casas para a população de baixa renda, o Minha Casa Minha Vida vem contribuindo com o crescimento da economia do país. Esse programa é também um programa que reconhece a obrigação do estado brasileiro com as populações que ao longo dos anos foram marginalizadas e excluídas da casa própria e esse programa assume um subsídio direto para essas populações terem acesso à casa própria. Isso significa levar oportunidades de emprego, gerar e fazer rodar o círculo virtuoso, porque o comércio local vai comprar produtos, porque as pessoas vão demandar cimento, vão demandar equipamento nessas localidades. E assim como a gente faz justiça social, a gente faz crescimento econômico. É com a mesma engrenagem que as coisas são produzidas. A ministra do planejamento fez um balanço de como anda o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós temos 1 milhão e 620 mil, mais ou menos, unidades contratadas no Minha Casa Minha Vida, juntando o Minha Casa Minha Vida 1 e o 2 e 54% dessa quantidade, que são 815 mil unidades habitacionais, já concluídas. A maior parte da diferença está em obras e, portanto, vão sendo entregues nesse ano e no próximo ano. Ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a nova meta do Minha Casa Minha Vida 2, que passa de 2 milhões para 2 milhões e 400 mil unidades habitacionais a serem construídas até 2014. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinou 5 mil cestas de alimentos às vítimas da estiagem na Bahia. Também serão enviadas ao Estado 2 mil toneladas de feijão, 1 mil toneladas de arroz e 1 milhão de litros de suco de laranja. Os produtos serão encaminhados aos municípios do Semiário do Baiano, próximos à cidade de Senhor do Bom Fim, a 376 quilômetros de Salvador. O Estado direcionou 5 milhões de reais do Fundo de Combate à Pobreza às ações emergenciais. Atualmente, 158 cidades são reconhecidas pelo governo da Bahia como em situação de emergência. O ministro da Fazenda falou hoje sobre a posição dos bancos privados de cobrarem um spread muito elevado. O spread é a diferença entre a taxa de captação do banco e aquilo que é cobrado dos clientes quando fazem empréstimos. Segundo o ministro, o Brasil é hoje o país que pratica o maior spread do mundo. Está havendo uma retenção de crédito por parte dos bancos. Os bancos privados não estão liberando crédito e estão cobrando spreads muito elevados. Estão captando a 9,75% e emprestando a 30%, 40%, 50%, 80% ao ano, dependendo das linhas de crédito. Essa situação não se justifica. A economia brasileira tem condições jurídicas sólidas e os bancos diziam que quando a gente aprovasse o cadastro positivo, eles iriam liberar crédito com taxas de juros mais baixas. Portanto, existem condições sim para que os bancos brasileiros deixem de ser os campeões de spread no mundo. E eles deveriam também baixar a taxa de juros. De acordo com o ministro, a economia brasileira tem condições jurídicas sólidas, com leis que garantem a devolução dos recursos dos investidores e inflação baixa. No ano passado, os bancos ficaram entre os mais lucrativos do mundo. Desde 2005, o governo brasileiro mantém o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo, o Bolsa Atleta. A meta do programa é transformar o Brasil em potência mundial esportiva até 2016. Hoje, dos 4 mil atletas que recebem o Bolsa Atleta, pouco mais de mil são deficientes. O professor Tadeu trabalha com atletas de alto rendimento há 20 anos, mas nos últimos 12 anos tem se dedicado a treinar atletas paralímpicos. Para apresentar resultados, o atleta precisa vencer algumas barreiras. Para conquistar um lugar ao pódio, além de cumprir uma rotina pesada de treinamento, de 3 a 4 horas por dia, de segunda a sábado, primeiro o atleta precisa superar a si mesmo. O que é de mais importante é você provocar que ele tem que se superar primeiro, para poder superar os seus adversários. Isso é muito importante, trabalhar essa questão. Que a maior dificuldade, a maior barreira que um atleta tem, por esse pouco tempo que eu tenho, alguns dias de trabalho com eles, eu percebi que são eles mesmos. E foi justamente isso que fez o atleta da seleção brasileira, Antônio Delfino. Há 20 anos, teve o braço decepado, enquanto roçava a lavoura no sertão do Piauí. Ao invés de se tornar um peso para a família, lutou, ganhou o apoio do governo para mudar a sua história e se transformou em um atleta de sucesso. Desde 2000, foi minha primeira competição internacional. Fui na cara e na coragem, determinação, onde obtive o resultado, ganhei a medalha de prata nos 400 metros. Essa medalha foi o que abriu as portas para mim, se tornou um atleta para o Olímpico de alto nível. E agora, com essa ajuda do Ministério do Esporte, com essa bolsa para os atletas, vai ser muito importante para a gente. Para conquistar o oitavo lugar no ranking mundial de paralímpicos, Eni Carlos também conta com o apoio do Bolsa Atleta. Isso vem mais nos ajudar a poder dar ênfase mais no treinamento e focar mais nas competições internacionais, para conseguir bom resultado lá fora. O governo quer investir ainda mais no esporte de alto rendimento para que o Brasil se torne uma potência esportiva em 2016. Para conquistar essa posição, o governo conta com a participação dos atletas paralímpicos. Dos 60 bilhões de reais investidos neste ano em bolsas, 21 milhões de reais serão destinados para esses atletas. O esporte paralímpico brasileiro ficou na Paralimpíada de Pequim em 2008, na nona colocação, já é uma colocação relevante. A nossa expectativa para 2012 em Londres é atingir a sétima posição. E em 2016, quando o Brasil vai sediar os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, a ideia é estar entre os cinco primeiros. Então, esse planejamento está traçado. O programa oferece quatro categorias de Bolsa Estudantil, Nacional, Internacional, Olímpica e Paralímpica. A partir de agora, os interessados em financiar os estudos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil FIES devem ter renda familiar bruta de até 10 salários mínimos para receber 100% do benefício. Para acesso a 75% do financiamento, a renda familiar deve alcançar até 15 salários mínimos. Já aqueles que optarem por 50%, a renda pode chegar a 20 salários mínimos. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, acontece 40 anos depois que o mundo voltou os olhos para a necessidade de preservar o meio ambiente. De lá para cá, teve início uma mudança de comportamento da população e os países começaram a se comprometer com um planeta mais sustentável. Há 40 anos, o meio ambiente ainda era visto pelo mundo como uma fonte inesgotável de recursos naturais. Mas os cientistas já detectavam que graves problemas poderiam ser causados pela poluição provocada pelas indústrias e também pelo desmatamento descontrolado. Foi quando a comunidade internacional decidiu se mobilizar pela primeira vez para tentar organizar as relações entre o homem e o meio ambiente. A primeira Conferência das Nações Unidas nessa linha foi em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Depois, a mais conhecida de todas, chamada Rio 92, aqui no Rio de Janeiro. Um encontro mundial que marcou a criação de um novo conceito, o de desenvolvimento sustentável. E o palco das discussões foi e vai ser de novo aqui nesse centro de convenções, o Rio Centro. As árvores ao fundo são herança da Rio 92. Foram plantadas por autoridades que participaram da conferência há 20 anos. Foi na Rio 92 que se definiu a Agenda 21 e também as convenções sobre clima e diversidade biológica. Já se passaram 20 anos e o que marcou o mundo ainda está vivo também na memória das pessoas. E hoje, atitudes simples do cotidiano revelam o impacto dessa mobilização. Atualmente, depois desse negócio da proibição das sacolas, eu fiz umas sacolas que eu costuro e mescla, lona e levo para o supermercado. Separo o lixo, as pets, tudo, você deixa tudo separadinho. Para fazer reciclagem? Para fazer reciclagem. Agora, o Rio de Janeiro se prepara para ser novamente palco da conferência da ONU. Segundo os organizadores, além de fazer um diagnóstico das conquistas do passado, o Encontro Mundial pretende olhar para o futuro, para as próximas gerações. O Rio mais 20 vem trazer a questão do longo prazo, do que nós temos que fazer hoje já pensando para os próximos 20 anos. Então, é claro que várias questões como tecnologia são portas abertas, não há respostas ainda a tudo que nós precisamos. Mas nós precisamos saber o que nós precisamos para os próximos 20 anos. No Rio de Janeiro, o que nós vamos discutir são as posições que os negociadores têm, entender melhor a posição dos outros para conseguir certos avanços. Uma das metas do Brasil é reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia até 2020, além de diminuir as emissões dos gases causadores do efeito estufa. O país também se tornou referência mundial no uso de energias renováveis, como os biocombustíveis. Hoje, além do desenvolvimento sustentável, a chamada economia verde também entrou na pauta da conferência, um conceito que mistura eficiência no uso de recursos com inclusão social. Edson Lobato é agrônomo aposentado e pesquisador da Embrapa. Ao longo de 30 anos, ele desenvolveu uma pesquisa que ajudou a transformar o Cerrado Brasileiro, antes tida como região estéreo, em uma terra altamente produtiva para o cultivo de grãos. O estudo premiado teve como ponto forte a adubação e recuperação de solos pobres. Segundo ele, é possível triplicar a produção nacional de grãos sem desmatar mais nada. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem um estoque apreciável, considerável, de terra agrícola, não utilizada. Mas podemos nos dar ao luxo de deixar isso como reserva e aumentar produtividade por unidade diária. Foi prorrogada até 31 de dezembro a validade das licenças de pescador profissional que exerce a atividade de forma artesanal. A pesca artesanal é um tipo de atividade caracterizada pela mão de obra familiar. Veja na reportagem de Priscila Machado. Grande parte do pescado que chega à mesa do brasileiro vem do trabalho dos pescadores profissionais artesanais. Eles são responsáveis por 60% da produção nacional. São mais de 500 mil toneladas por ano. A validade das licenças desses profissionais foi prorrogada até 31 de dezembro. O motivo para o maior prazo são as dificuldades encontradas pelo pescador para renovar a licença. O Ministério ainda não tem o número de funcionais que são necessários para gerir um arquivo de um milhão de nomes. E que precisa ser renovado a cada dois anos. De tal maneira que para que eles não perdessem o seguro defeso, nós recorremos a essa prorrogação. Que vai valer até o dia 31 de dezembro. Então todos os pescadores artesanais que estão nos assistindo agora, fiquem tranquilos. Porque a carteirinha, a carteira de pesca do Ministério da Pesca está automaticamente renovada até 31 de dezembro. E nós vamos mandar aviso aos órgãos fiscalizadores, IBAMAS, as Polícias Ambientais dos Estados, a Marinha também, para que não os multem. A prorrogação da validade da licença deve beneficiar principalmente quem recebe o seguro defeso. Atualmente são 400 mil. Nós temos mais de um milhão de pescadores inscritos no Registro Geral da Pesca do Ministério. Mas apenas 400 mil pescam espécies que estão sobreexplotadas, que estão, vamos dizer assim, no regime de defeso. Então quando elas estão na sua desova, na fase de multiplicação, eles não podem pescá-la e aí recebem o seguro. Para renovar a licença, o pescador artesanal deve procurar uma Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura nos Estados. A licença de pesca é para evitar fraudes, por exemplo, na concessão de benefícios para os trabalhadores. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, autorizou provisoriamente que os laboratórios credenciados para testar camisinhas e luvas cirúrgicas examinem também implantes mamários. Com isso, passará a ser fornecido o novo selo do Inmetro para comprovar a qualidade destes produtos. Os testes feitos em camisinhas e luvas cirúrgicas são semelhantes aos exames que a Anvisa está exigindo para os implantes mamários. Os laboratórios do país precisam de mais tempo para conseguir o credenciamento para testar as próteses. Mas como a norma da Anvisa já está em vigor, é preciso autorizar os exames para evitar o desabastecimento. Os laboratórios poderão fazer estes exames por um período de seis meses. Depois disso, o credenciamento específico será necessário. Os laboratórios que quiserem testar as próteses mamárias devem manifestar o interesse formalmente e se comprometer em obter o registro definitivo dentro deste prazo de seis meses. A Funarte Brasília recebe a partir de hoje duas exposições que foram selecionadas com o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2011. São elas Casa Mata de Laerte Ramos e Piratagem Federal de Crisna Passos. A repórter Priscila Machado está ao vivo no local e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A edição do prêmio é anual. Os vencedores podem expor as suas obras nos espaços culturais da Funarte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e em Recife. A ideia é estimular a produção artística e também atrair e formar o público. Quem explica para a gente é Chico Chaves, diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte. Qual o apoio que esses artistas recebem? Olha, o artista que recebe o prêmio, né, porque são prêmios para a ocupação desses espaços da Funarte, ele recebe o prêmio para realizar a sua obra. Então, não só a realização da obra, como a realização do catálogo, a difusão do trabalho e a abertura do espaço experimental, de experimentação de linguagem dentro desse espaço, desse universo da arte contemporânea. Isso pode também atrair mais público, formar um público interessado em cultura. É, eu acho que à medida que a gente consegue mostrar o trabalho através da mídia, das difusões via internet, da difusão também via contatos interpessoais, a gente consegue trazer essa discussão da arte contemporânea brasileira para o nosso dia a dia, né, porque são propostas diversas. Por exemplo, hoje nós temos aqui a exposição do Laerte Ramos, aqui nas Marquises, que é um espaço expositivo. Veja que a arte contemporânea não ocupa só um espaço fechado, né, os jardins, os jardins também estão disponíveis nesses editais e esse espaço fechado da Galeria Fagostrovia, onde está o Krishna Passos. Muito obrigada pela entrevista e ao meu lado também está o artista, artista Krishna Passos, autor do projeto Piratagem Federal, que nós vemos agora. Explica pra gente um pouquinho qual foi a ideia, a mensagem que você quer passar. Bem, o projeto Piratagem Federal é um projeto que trata de várias questões voltadas para a indústria fonográfica, para direitos autorais, para a forma de se produzir e de se consumir cultura, da forma como ela era feita há 10 anos atrás, como ela é feita hoje, fazendo apontamentos para como ela será feita futuramente. Então, esse projeto está aqui numa galeria de arte, mas ele poderia estar em qualquer outro lugar, porque a galeria é um índice de algo que acontece em volta, que é uma inversão de papéis entre o Estado, que permite uma difusão deliberada de um produto que seria considerado supostamente ilegal, e isso é colocado na rua dentro de um sistema que é ilegal de mercado informal, que é a pirataria, é esse comércio que todos nós recorremos quando precisamos de algum software novo, ou um jogo, um filme que saiu e não quer pagar os preços normais. Então, esse material é produzido aqui e ele retorna para o meio popular, para esse mercado informal, que também é um mercado de trabalho que acontece em todos os cantos do Brasil, nas menores cidades que existem. Então, tem uma série de assuntos implícitos dentro desse projeto. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Lembrando que já estão abertas as inscrições para o próximo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea. As inscrições vão até o dia 20 de abril. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto